A esperança de encontrar sobreviventes entre as 34 pessoas presas em um túnel diminui a cada hora nesta quarta-feira. Há três dias, a devastadora inundação de um rio foi causada pelo rompimento de uma geleira no Himalaia, no norte da Índia. As equipes de resgate redobraram seus esforços em uma corrida dramática contra o tempo para salvar os trabalhadores das usinas hidrelétricas destruídas no domingo, no pequeno estado de Utakaran, na fronteira da Índia com o Tibete. Familiares aguardam ansiosos e pedem reforço no trabalho de buscas. Mais de 170 pessoas ainda estão desaparecidas devido à catástrofe que já deixou mais de 30 mortos. Dos corpos recuperados, apenas 25 foram identificados, já que muitas das vítimas vêm de outras regiões da Índia e os parentes não estão na região para reconhecê-las. O rompimento da geleira na origem da tragédia foi atribuído ao aquecimento global, mas outras hipóteses indicam como possíveis causas a construção de barragens, a dragagem de leitos de rios para extrair areia ou o corte de árvores para construir novas estradas. O Papa Francisco enviou nesta quarta-feira uma mensagem de solidariedade às vítimas da catástrofe. O pontífice afirmou que reza pelos trabalhadores falecidos, por suas famílias e por todos os feridos e desaparecidos.